E agora você vai curtir, em ritmo de chote, Zezo, o príncipe dos teclados, gravando o seu volume 3 ao vivo. Dois braços de uma morena quase morro um belo dia, ainda me lembro meu cenário de amor. O lampião acesa, um guarda-roupa escancarado, um vestiginho amassado de baixo e um batom, um copo de cerveja, uma viola na parede e uma rede convidando a balançar. No cantinho da cama, um rádio a meio volume e um cheiro de amor e de perfume pelo ar. Numa esteira, o meu sapato pisa no sapato dela, em cima da cadeira aquela minha bela cela, ao lado do meu velho alforje caçador. Que tentação, minha morena me beijando feito abelha, a lua malandrinha pela bracinha da telha, fotógrafão no meu cenário de amor. Numa esteira, o meu sapato pisa no sapato dela, em cima da cadeira aquela minha bela cela, ao lado do meu velho alforje caçador. Que tentação, minha morena me beijando feito abelha, a lua malandrinha pela bracinha da telha, fotógrafão no meu cenário de amor. Nos braços tinha uma morena, quase morro um belo dia, ainda me lembro o meu cenário de amor. Um lampião acesa, um guarda-roupa estancarado, vestidinho amassado debaixo de um batom, um copo de cerveja, uma viola na parede, e uma rede convidando a balançar. No cantinho da cama, um rádio a meio volume e um cheiro de amor e de perfume pelo ar. Numa esteira, o meu sapato pisa no sapato dela, em cima da cadeira aquela minha bela cela, ao lado do meu velho alforje caçador. Que tentação, minha morena me beijando feito abelha, a lua malandrinha pela bracinha da telha, fotógrafão no meu cenário de amor. Numa esteira, o meu sapato pisa no sapato dela, em cima da cadeira aquela minha bela cela, ao lado do meu velho alforje caçador. Que tentação, minha morena me beijando feito abelha, a lua malandrinha pela bracinha da telha, fotógrafão no meu cenário de amor. Música Eu transformei meu coração num tempo pra guardar o coração. Música 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 Eu transformei meu coração num tempo pra guardar você, de tanto amor que eu vi que essa que não quis ver, e nesse mundo ninguém é de ninguém. Música 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 Me contaram que você contou, me falaram que você falou, que tá doendo, tá roendo, tá querendo voltar pra mim. Música 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 Pomho umôno, meu cabelo, faz-me tonteia, é noite de lua cheia, não quero mais nada, ponho um perfume que me incendeia, faz-me em sua ceia quando é madrugada, nunca vi nada tão lindo quando só bronzeia, O rosto de uma menina, corpo de sereia Ai, os que vêm do Deus olhos aqui me clareia O amor dessa menina pega fogo em minhas veias Ai, 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 ninguém no mundo é tão feliz assim Eu agradeço a sua mãe e a seu pai Por defeito e dar guardado, você todinha pra mim Ai, 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 ninguém no mundo é tão feliz assim Eu agradeço a sua mãe e a seu pai Por defeito e dar guardado, você todinha pra mim Põe uma flor no cabelo, quase me entondeia É noite, lua cheia, não quero mais nada Põe um perfume que me incendeia Paz em mim é sua ceia, quando é madrugada O gavina tá tão lindo como o sol bronzeia O rosto de uma menina, corpo de sereia Ai, os que vêm do Deus olhos aqui me clareia O amor dessa menina pega fogo em minhas veias Ai, 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 ninguém no mundo é tão feliz assim Eu agradeço a sua mãe e a seu pai Por defeito e dar guardado, você todinha pra mim Ai, 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 ninguém no mundo é tão feliz assim Eu agradeço a sua mãe e a seu pai Por defeito e dar guardado, você todinha pra mim Eu agradeço a sua mãe e a sua mãe e a sua mãe Queria lhe mandar no meio, mas não achava um bordador Pra lhe falar do meu desejo, pra lhe dizer como eu estou Me convortei como criança que num brinquedo tropeçou Por isso estou aqui pedindo pra você que está partindo Passarinho voador Tem que ser de passagem, entregue a minha mensagem Faça-me esse favor Tem que ser de passagem, entregue a minha mensagem Faça-me esse favor Leva no mico uma canção Que tem a mesma flor do cheiro dela Aproveitar vou perguntar pra ela Meu Deus, como é que fica o nosso amor No fundo do meu coração Não vivo sem a luz dos olhos dela Eu expliquei tudo direitinho a ela Por Deus, meu mensageiro beija-flor Queria lhe mandar um beijo Mas não achava um bordador Pra lhe falar do meu desejo, pra lhe dizer como eu estou Me convortei como criança que num brinquedo tropeçou Por isso estou aqui pedindo pra você que está partindo Passarinho voador Tem que ser de passagem, entregue a minha mensagem Faça-me esse favor Tem que ser de passagem, entregue a minha mensagem Faça-me esse favor Leva no mico uma canção Que tem a mesma flor do cheiro dela Aproveitar vou perguntar pra ela Meu Deus, como é que fica o nosso amor No fundo do meu coração Não vivo sem a luz dos olhos dela Expliquei tudo direitinho a ela Por Deus, meu mensageiro beija-flor Música Amigo, olha a poeira na estrada Olhe os arranjos que arranjam os pensamentos Entre o cascalho, vá separar uns espinhos Não me esqueça que os chaminhos são de vez de bradanar De toda a talha, eu diminuo a distância De toda a ânsia, no final tem alegria Beijando a flor que me inspira e vigia A noite adormece o dia, a lua vem liminar Devagarinho, vá pelo cheiro das flores Seguro os amores, nunca deixo pra depois Nem tudo é certo como o quadro é dois e dois Nem todo amor merece todo o coração Se a boazinha ainda não lida, eu supermer E o sofrimento nunca morre em outra vez Nem tudo é, nem não como a gente sonhar Por isso, amigo, não se entregue agora Talvez no nenhum mundo lhe faça perdão Por isso não se perca, os amores vão E a gente fica Por isso não se perca, não Os amores vão E a gente fica Por isso não se perca, não Os amores vão E a gente fica Amigo, olha a fomeira na estrada Olha os avanços que arranham os pensamentos Entre o cascário, você para os espinhos Não esqueça que o chaminho só devido e pra danar De toda a tarde eu diminuo a distância E toda a ânsia no final tem alegria Beijando a flor que o espírito vigia A noite adormece o dia, a lua vem liminar Devagarinho vai ver o cheiro da flor Seguro os amores, nunca deixo pra depois Nem tudo é certo como o quadro é dois e dois Nem todo amor merece todo o coração Se a boazinha ainda não lida, eu supermer E o sofrimento nunca amor ganhou a vez Nem tudo é certo como a gente sonhar Por isso, amigo, não se entregue agora Não vê no ninho, não me peça perdão Por isso não se perca, não Os amores vão E a gente fica Por isso não se perca, não Os amores vão E a gente fica Por isso não se perca, não Os amores vão E a gente fica E você está curtindo o Zézio O Príncipe dos Caclados E Ritmo de Chote Levando o seu terceiro CD Ao vivo Pode dar um abraço aí, meu amigo Sérgio Sol E a gente fica Por causa de você Meu coração tá numa penha de nada Eu não esqueço mais aquela vaquejada Aonde o nosso amor do lindo terminou Nem percebi Que um alguém que estava correndo na pista Perdeu o boi, mas não perdeu você de vista Ficou tentando conquistar o seu amor E mesmo assim Ainda vou correr atrás do seu amor Eu desafio Ver se cada corredor E não olhar Tentar tirar você de mim Tudo farei Pra ter você e me sentir o campeão Você vai ser a minha nova rainha Como um troféu eu vou ganhar seu coração Por causa de você Meu coração tá numa penha de nada Eu não esqueço mais aquela vaquejada Eu não esqueço mais aquela vaquejada Aonde o nosso amor do lindo terminou Nem percebi Que um alguém que estava correndo na pista Perdeu o boi, mas não perdeu você de vista Ficou tentando conquistar o seu amor E mesmo assim Ainda vou correr atrás do seu amor Eu desafio Ver se cada corredor E não olhar Tentar tirar você de mim Tudo farei Pra ter você e me sentir o campeão Você vai ser a minha nova rainha Como um troféu eu vou ganhar seu coração Música 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 Se você soubesse como estou vivendo Voltava correndo pra me dar a mão Porque ainda vivo esse amor amigo Desejando abrigo no teu coração Quase toda hora vejo o teu retrato Para ver se mato essa minha paixão Quando durmo um sonho com você chegando Fico desejando nunca me acordar Porque é tão bonito ver naquela hora Que você me adora e me devorar Mas o sonho passa, passa mais um dia Só essa agonia nunca vai passar A esperança é a última que morre Mas o bem só corre esse coração Que vivi batendo, sempre perguntando Por você chamar, me pedindo amor Venha logo, venha Minha vida espera Essa primavera da minha paixão Música Se você soubesse como estou vivendo Voltava correndo pra me dar a mão Porque ainda vivo esse amor amigo Desejando abrigo no teu coração Quase toda hora vejo o teu retrato Para ver se mato essa minha paixão Música Quando durmo um sonho com você chegando Fico desejando nunca me acordar Porque é tão bonito ver naquela hora Que você me adora e me devorar Mas o sonho passa, passa mais um dia Só essa agonia nunca vai passar Música Música O seu caminho nunca vai causar o meu É muito triste nascer pobre e sem amor Passei a vida esperando por você Mas o destino foi cruel e não deixou Eu joguei no mato a minha vida Eu me alimentei a ilusão Eu sou muito pobre e sem guarida Ela é muito rica e sem paixão Eu trago no peito uma ferida Mas ela não tem um coração Eu não tenho um carro e nem terreiro Nasci pobre e sem dinheiro Ai que dor Mas eu tenho um coração que ama No meu peito que reclama e pede amor Como ela não lembra os pensamentos Fico nesse sofrimento a padecer Ela tem de tudo e eu de nada Mas a gente não se enfada de voer Quando a gente tem uma paixão E o amor não pode acontecer Todo mundo sabe que explora o coração Mas não deixa de doer Quando a gente tem uma paixão E o amor não pode acontecer Todo mundo sabe que explora o coração Mas não deixa de doer O seu caminho nunca vai gozar o meu É muito triste nascer pobre sem amor Passei a vida esperando por você Mas o destino foi cruel e não deixou Eu joguei no mato da minha vida Eu alimentei a ilusão Eu sou muito pobre e sem guarida Ela muito rica e sem paixão Eu trago no peito uma ferida Mas ela não tem um coração Eu não tenho um carro e nem terreiro Nasci pobre e sem dinheiro Mas eu tenho um coração que ama No meu peito que reclama e pede amor Como ela não lê meus pensamentos Fico nesse sofrimento a padecer Ela tem de tudo e eu de nada Mas a gente não se faz adivou Quando a gente tem uma paixão E o amor não pode acontecer Todo mundo sabe que explora o coração Mas não deixa de doer Quando a gente tem uma paixão E o amor não pode acontecer Todo mundo sabe que explora o coração Mas não deixa de doer Do que é valente homem do interior É nordestino, devoto e pade cis A tua sina é mostra pra essa gente O nordeste brasileiro Dorme tem o seu valor Luiz Gonzaga, magistrado e Goião E do Forró, uma folia brasileira Cabada, peste, é lapião Rei do cangaço, excessivo, acaba macho Não demore, não, senhor Rezo pro santo de cima a me ajudar Pra que essa gente nunca pare de sonhar Encaro tudo de maneira passageira Na batida do Zabumba Eu não sei me controlar Meu verso é a minha forma de expressar A mesa gente aqui é meu lugar Meu canto é forte, eco como um grito Meu nordeste brasileiro Minha sina é te amar Tem nada não, nada faltou Não sou sulíche, eu também tenho meu valor Levo comigo a manéu na esquina No meu sonho de menino Eu sou caboclo, sanguador Tem nada não, nada faltou Não sou sulíche, eu também tenho meu valor Levo comigo a manéu na esquina No meu sonho de menino Eu sou caboclo, sanguador O que você quer me ajudar Fui convidado pra cantar um baile Numa cidadezinha do interior Salão bem apertado, palco improvisado Que não aguentava o peso do cantor Foi lá naquele baile que eu conheci Uma linda morena que era um perigo Pois ao cantar um chão que eu virei ser pra ela E ela quis subir no palco pra cantar comigo Pois ao cantar um chão que eu virei ser pra ela E ela quis subir no palco pra cantar comigo Caiu o palco, o palco caiu Na hora que a menina no palco subiu Caiu o palco, o palco caiu Na hora que a menina no palco subiu E eu quero mandar um abraço A todos os meus conterrâneos Lá da localidade de Iguanduba Município de São Gonçalo Em especial Baros de mão metralha Toda a família aí do meu amigo Jair Meu amigo Marcos Esse é Cabra Marcos Gosta de corró É Zezo dos teclados Ao vivo Meu amigo Sérgio Sont É o homem da sonoplastia E ritmo de jovem E dá pra mexer com todos nós E olha a fina coisa parecida Quem tenta dormir em seleções Basta de guerreiro a suicida É pano manha luz de luar Tentadura branca de salina Dome na brejeira me surrar Com seus falsos jeitos de menina Ela cheira como flodeço sem Vida do sol, adora ir assim A amelinha fez de banal no meio Do amor O perigo tá no tom No tom, no tom marrom O pecado tá na cor Do seu batom O perigo tá no tom, no tom, no tom marrom O pecado tá na cor do seu batom O demandamento do amor O demandamento do amor Para conquistar uma mulher Tem que ter carinho Tem que ter jeitinho Tem que dar aquilo que ela quer O demandamento do amor Para conquistar uma mulher Para conquistar uma mulher Tem que ter carinho Tem que ter jeitinho Tem que dar aquilo que ela quer Primeiro tudo começar com uma paquera O seu olhar Entendo o olho dela E com jeitinho lhe tire para dançar Dancinho a cinho pra ela se aconchegar Segundo papo de derrubar avião Suavemente vá pegando em sua mão Esqueira um cheiro Pra sentir o seu perfume Olhando as duas pra ela Sentir ciúme O quarto vai brincar no escurinho Um cheiro novo mal E era um chapéuzinho O quinto tem que ser bem safadinho Fecha atenção agora ao sexto mandamento Que ela não vai te esquecer um só momento E pida doce Senti que ela gostou Na hora que ela chamei de meu amor Sentimos o toque E ali fala de paixão Fala somente das coisas do coração Oitavo mandamento Diz para jurar E ser fiel até a morte lhe levar Nono você diz que vai voltar Diz que amanhã Vai telefonar no décimo Desce ela e será Tudo começou A primeira vez que eu te vi Seu jeitinho de me olhar Seu jeitinho de falar Seu jeitinho de sorrir O tempo foi passando Não consegui te esquecer Onde quer que eu estivesse Qualquer coisa que eu fizesse Só pensava em você Não tenho culpa ver esse amor acontecer Foi você quem quis assim Sem você eu vou ficar na solidão E magoar o seu coração Olha meu amor Eu não posso aguentar A maior desilusão A maior desilusão Seu coração Seu coração Na hora que você chegar Você vai ver O que eu vou fazer com você Você vai ver Vou virar você pelo avesso Meu brinquedo Na travessa Você vai me conhecer Vou te dar amor De qualquer jeito Vou te sacudir no leite Sair fora da razão Você vai cair na minha telha Como moça que vagueia Por aqui na solidão Chega meu amor Pra você ver Como é como a cheia E como é fascinante Porque meu carinho É diferente É muito mais inteligente É melhor de mim É o meu jeitinho de amar Amar É o meu jeitinho de amar É o meu jeitinho de amar Amar É o meu jeitinho de amar Na hora que você chegar Você vai ver O que eu vou fazer com você Você vai ver Vou virar você pelo avesso Meu brinquedo Na travessa Você vai me conhecer Vou te dar amor De qualquer jeito Vou te sacudir no leite Sair fora da razão Você vai cair na minha telha Como moça que vagueia Por aqui na solidão Chega meu amor Pra você ver Como é como é Você vai me apasionar Porque meu carinho É diferente É muito mais inteligente É o meu jeitinho de amar É o meu jeitinho de amar Amar O meu jeitinho de amar É o meu jeitinho de amar Amar É o meu jeitinho de amar Eu tive um sonho tão lindo Que não posso esquecer Recordar o passado e viver Ai, se eu pudesse contar Tudo que se passou Nesse sonho de amor Sei que ninguém me acredita Mas eu posso morar E a felicidade vem me procurar Vem Vem, oh morena querida Que eu quero te dar Moreninha linda Toda minha vida Eu tive um sonho tão lindo Que não posso esquecer Recordar o passado e viver Ai, se eu pudesse contar Ai, se eu pudesse contar Tudo que se passou Nesse sonho de amor Sei que ninguém me acredita Mas eu posso segurar E a felicidade vem me procurar Vem, oh morena querida Que eu quero te dar Moreninha linda Toda minha vida Simbonei Simbonei Eu te amo E pra sempre te amarei Simbonei Eu te gosto Eu te adoro Meu amor Quanto tempo Que a gente Não confessa direito Eu quero só te ver Pra matar A saudade Que eu sinto de você Meu amor É tão grande E eu guardo Todinho pra te dar Meu querer Eu só quero Quero todo Pra te amar Sou feliz Porque gosto De alguém Que gosta De mim também Vou viver Minha vida Feliz com você Meu bem Nesse mundo Ninguém vai Nos separar Simbonei Eu te amo E pra sempre te amarei Simbonei Eu que gosto Eu te adoro Meu amor Eu te amo 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 Eu te amo